Salve Rapa, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho, na verdade, né, mano, eu nem queria falar dessa novinha de gafanhoto, mas todo mundo fica perguntando da novinha de gafanhoto, eu não manjo nada de gafanhoto, certo? Mas eu vou deixar aqui a minha contribuição também, né, mano, afinal, é um negócio muito louco, né, acontecendo perto dessa pandemia, acontecendo perto desse governo, de tudo que a gente tá vivendo, e o pessoal fica em choque porque a gente já é aterrorizado, mano, nas igrejas, caralho, velho, quando eu frequentava a igreja adventista, eu era aterrorizado. Frequentava a igreja batista, era aterrorizado. Comecei na assembleia, falei, parei, parei, mano, parei. Isso porque eu vim da igreja católica, tá ligado, que tem um cara pendurado, né, que os caras falam que é Jesus, mas, cara, muito branco e tal pra ser Jesus, né, mano, eu acho sempre, beleza, mas tudo bem, não tem nem cara de que morava naquela região naquela época, né, é um Jesus meio poderoso Thor aí, meio com síndrome de Ragnarok, certo? Eu já vinha daquele, desde pequenininho, vendo um cara morto, todo arrebentado, certo, na igreja, que não é aquele Jesus que a gente, né, sabe das histórias, pá, que é as histórias reais, mas tudo bem. E ainda tinha as chagas, né, tinha aquela coisa dos quadros com as chagas, aí depois você vai pra uma igreja evangélica, você vê tudo aquilo, talvez, fala, rapaz, vou parar. Tinha uma mãe do amigo meu, que pertencia à igreja evangélica, ela sempre chamava a gente pra ir na assembleia e tal, falava, puta, vai lá na assembleia, a mulher não corta cabelo, o cara não pode pôr o boné e tal, não, não, mas vamos lá, vai ser legal. Cara, aquele dia foi um dia de terror, ela foi contando histórias pra mim, assim, tipo, se você tem quadro ruim na sua casa, toma cuidado, porque os quadros, ele vem com energia negativa, mas a energia negativa é o satanás dentro do quadro. À noite ele sai e chupa o seu sangue, chupa a sua energia, foi bizarro, foi bizarro, tá ligado? Então esse bagulho dos gafanhotos, ele vem aí, né, dá mais carga nessa coisa que a gente já teve das igrejas, tá ligado? Que é sempre baseado no terror. E aí, mano, eu fui desistindo com o tempo das igrejas por causa disso aí, se for pra ficar aqui em ficção científica, mesmo em terror, eu fico nos quadrinhos da Marvel, da DC, da IR, da Cripta, né, mano? Ou até da produção nacional, que a gente teve aqui, uma produção nacional muito grande. Eu também queria falar hoje nesse programa, Rafa, não esquece de inscrever, de dar like aí no vídeo, beleza? Compartilhar o vídeo se você curtiu, principalmente porque a gente tá chegando aí a 50 mil manos, manas e monas, beleza? Então a gente tá aí nessa luta aí, beleza? Fortifica o canal se você puder, a gente tem uma campanha do Apoia-se, que se você puder, estiver nas condições, a gente sabe que tá foda pra todo mundo, se tiver nas suas condições, você dá uma olhada na campanha do Apoia-se. Mas se você não tiver condições, não tem problema. Continua aí visualizando o canal, continua compartilhando, às vezes o cara dá um like, um comentário, acaba ajudando também. Essa é a verdade. De toda forma, a gente lida com a visualização, beleza? E eu queria também comentar uma questão aqui, além dos gafanhotos, que vem até pra, né, pra dar uma descontração, embora seja uma coisa meio estranha, mas é pra amenizar essa coisa do governo, de tudo que a gente tá passando. Mas eu também queria comentar uma questão da política, Rafa. A política em menor grau, mas não em menor importância. Por quê? Eu fui cercado esses dias, né, por alguns políticos, que estavam querendo até conversar, fazer lives, ou trocar mensagens, ou o cara quer uma frase ali pra campanha dele. E aí eu peguei e fui vendo esses casos e como os políticos se afastaram da periferia, né? Como os partidos políticos conseguiram se afastar ao ponto de eu não me sentir a vontade em fazer nada pra esses caras e não sentir vontade, não só de fazer, principalmente de participar, sabe? A gente tem uma questão muito séria pra lidar no dia a dia, que é esse afastamento da política da periferia. E aí essa influência, essa conversa, não é convencimento, mas essa conversa até de pertencer, o senso de pertencer a certo partido político ou não, isso vai se exaurindo, porque a periferia vai ficando distante e vai aprendendo a odiar cada vez mais a política. Quando o político chega pra poder conversar com a população, ou os líderes, né, alguns líderes que são escolhidos ali, o cara que tem uma ONG, um projeto social, o cara que tem, que nem eu, que tem uma carreira na literatura, então sou escolhido aí pra fazer uma live e tal, o cara não tem postura pra chegar. Porque muitas vezes ele foi contaminado pelo povo que ele conversou antes, que também tá errado, o jeito que se aborda o político é errado, sempre falando, e aí, mas o que que vai dar? E aí, mas você consegue me ajudar naquilo ali? Você consegue me ajudar naquele documento? Naquele telhado? Você consegue iluminação? Eu entendo que falta muita coisa pras quebradas, mas, mano, esse tipo de conversa não vai elevar o nível da nossa política pra lugar nenhum, mano. Esses tempos, numa roda de conversa entre amigos, o cara falou, ó, esse cara aqui trabalha na prefeitura, pode ser um elo legal pra cultura, pra você fazer um sarau, um evento, né, mano? E aí eu falei, pô, legal, legal, né, nessa área que você trabalha, tem muito moleque novo precisando de espaço pra fazer um sarau e tal, podia rolar uma conversa dessa. E o cara falou assim, pô, mas é só isso? Você não tem interesse em apresentar algum fornecedor, alguma coisa? Eu falei, fornecedor do quê? Aí ele, não, mano. Aí ele abriu no coração e falou, mano, todo mundo que sabe que eu sou da prefeitura já vem com um pensamento de negócio, sabe? Já vem me oferecer kit de vacinação, kit daquilo, fornecimento de água, ou seja, o cara já vem falando que o amigo dele tem uns caminhões pra poder fazer um esquema. É muito triste isso, rapaz, porque a gente critica muito a política, a gente fala muito com propriedade de muitas coisas e depois se depara com amigos, com colegas, com parceiros ou parceiras que elas mesmas influenciam, tá ligado? Um cara que nem é político, esse cara que trabalhava na prefeitura nem é político, é só um cara que trabalha na prefeitura. Mas ele tá, ele, nesse dia disse pra mim, que ele vive constantemente sendo cercado por essas propostas, sabe? Então, há hora, claro, que o cara talvez ceda, talvez vá negociar pra um ou outro ali, e aí o cara se queima, vai pro fundo do poço, né? E começa a fazer parte dessa política podre, que é o que a gente quer tirar do governo, mas que também já teve nesse país há algum tempo e a gente lutou pra tirar, e que, às vezes, não conseguiu tirar. A gente lidou com quantas políticas aí, com quantas influências negativas, que a gente não consegue nem saber que os caras tão roubando a gente, tão roubando a merenda da escola, tão querendo vender ração pros nossos filhos, né? Nas escolas, dá ração, ração humana em vez de comida. Então, o que eu queria refletir hoje aqui é que não é só uma nuvem de gafanhoto que vai trazer o terror, tá ligado? Se a gente não construir uma nova forma de se comunicar, e o político, a política, de forma geral, ela não tiver, se voltar pras raízes, que é administrar os nossos problemas, que é achar soluções pra esses problemas, você não tem que pegar um vereador preferido do seu bairro e viver a vida toda com ele, trabalhando pra ele, sendo escravo dele, fazendo sua família trabalhar pra ele, votar pra ele, pra poder iluminar a sua rua, nem é papel dele, rapa, tá ligado? Então, a gente tem que saber os mecanismos e desburocratizar essa máquina pra poder chegar nos políticos de forma correta e cobrar através do voto, né? Se você tem alguma influência sobre o político e você trabalhou na campanha dele, você cobrar de forma correta o trabalho dele, e não um benefício próprio da sua rua, por mais difícil que seja, eu entendo, tá ligado? E eu também já participei disso, pô, vamos agradar tal cara que a gente consegue um palco pra montar uma festa, vamos, pô, vamos, vamos pelo menos atender o cara aí, ver o que o cara tem de planejamento pras quebradas, tudo isso, tá ligado? Eu já passei também, já me cerceei, já me permiti também errar, tá ligado? Mas errar pelo fato de querer ajudar o outro, não pedir um benefício próprio, não pedir um benefício pra sua casa, sabe? Você constrói o muro, é tão triste isso, mano, e eu entendo mais uma vez quem faz, não tô aqui pra julgar ninguém, nem cagar a regra, cada um dentro do seu quadrado, tá ligado? Mas eu queria abrir esse assunto com vocês, porque a gente não vai curar um ser presidenciável, que seja, mano, quem a gente colocar lá, a gente não vai influenciar um senador, um deputado, um vereador, se agirmos dessa forma, mano, tá ligado? Porque isso não é política, mano, isso não é política, isso é você se prostituir também, e o político se prostituir também na alta base, e aí não acha de verdade alternativas pro bairro. Eu acho que essa é a grande cortina de gafanhotos que a gente vive na realidade. Quando se aproxima de uma pessoa que vai ter um cargo, ou quando vai construir aquele cargo, já constrói de forma errada, já constrói de forma... E aí vem aquela fala que eu sempre digo aí nas palestras, que a gente vive num país de gangues, mano. A gangue que chegar primeiro ali, influencia e vai tomar pra si, pro seu bairro, pro seu espaço, se conseguir ainda, que ultimamente nem isso vai conseguir, porque tá tão distante essa política do nosso povo, tá tão distante essa conversa agora, tá ligado? Que nem essa ajuda pra ter uma iluminação, pra poder a pessoa não sofrer um assalto, pra ter um ponto de ônibus com teto, nem isso vai conseguir, tá ligado? Então tá na hora da gente começar a pensar em orientar as pessoas pra poder exigir uma verdadeira posição política quando ela atinge o cargo, o trabalho dela como vai ser feito. E tem pessoas, mesmo que sejam poucas, que tão querendo construir essas coisas, que tão nesses cargos nesse momento, mas que quando são paradas na rua, nos lugares, ou num lançamento que nem eu vi recentemente, o cara foi lá fazer a fala dele pra poder tentar se reeleger, aí eu vou me candidatar de novo, e todo mundo em volta esperando, o outro quer um campo, o outro quer camisa de time, o outro... Pelo amor de Deus, mano, como que nós vamos curar essa mazela da sociedade, esse buraco? Como vamos preencher esse buraco pedindo camisa de time, tá ligado? Pedindo campo de futebol, pedindo... Eu sei que as pessoas precisam ter seu esporte, suas coisas, né? Mas como nós vamos construir uma sociedade de verdade igualitária se a preocupação é sempre com o que você pode tomar ali naquele momento? É um erro tremendo. Eu queria te convidar pra refletir, se eu tiver errado, me corrija aí também nos posts, não tem problema, não sou dono da verdade absoluta, eu escrevo, sou escritor, então por isso eu questiono e sou questionado, não tem problema nenhum com educação, com postura, pode comentar, tá bom? Fica à vontade aí, se inscreve no canal e ajude a somar nesse pensamento, mano, que é um grande mal de geração pra geração, independente do partido, nós não vamos conseguir mudança nenhuma se a gente ficar agindo dessa forma e eles também, e eles já virem falar com a gente sabendo que a gente age dessa forma, então eu tô sendo constrangido veemente nesses lugares, porque quando eu falo, não, mano, tem que agir dessa, o cara, não, não, então aí, aí, você trouxe o mano, o mano não tem essas ideias, tá ligado? Aí o cara, não, mas é que ele é um cara inteligente, pô, é só, não, não, mas o mano, não, não, irmão, não, não, é a postura, é a mudança, de verdade, as pessoas têm que acreditar nisso, as pessoas têm que lutar por isso, tem que vir de forma verdadeira essa história, o seu trabalho político, ele tem que ser realizado de forma verdadeira, não é mandar um ônibus pro cara que te ajudou na eleição, é mandar um ônibus porque o familiar dele morreu e ele não tem como levar a família no enterro, sabe, mas porque você tem um link político com a comunidade, porque você pode destinar uma ambulância pra comunidade sem ela ter que te dar tantos mil votos naquela eleição, sabe, é começar, a gente ia voltar a repensar e estudar isso, porque fica constrangedor pra quem não quer se corromper, pra quem não quer participar de nada feio desse jeito, fica constrangedor, o assunto morre na hora, as conversas são interrompidas, porque a gente fala, não, mas já que você vai se candidatar de senador, o seu papel de senador é esse e esse e esse, é puxar o dinheiro pros estados, mas agir dessa forma e tal, puxar melhorias pros estados dessa forma e tal, não, não, mas você não entendeu, irmão, é assim, assim, não, não, eu não vim aqui pra isso, eu vim aqui pra, você não vai se eleger, não é pra todo mundo, não é pra todo mundo, e aí a gente vai ficar andando em círculos e falando esquerda, direita, extrema esquerda, esquema direita, centro, não é centro, não é centrão, defende, não defende, quando não dá em nada, quando dentro das construções que a gente pode fazer, a gente não faz direito, a gente não vê isso sendo feito de forma direita, então não se permita participar desses assuntos se você quer um país justo, não se permita, não vá, não empodere essas pessoas, vá nas pessoas que querem construir de fato algo, não deixe essa conversa surgir, porque essa conversa surge e nunca mais para, tá bom rapa? Tamo junto, até o próximo vídeo, eu acho que essa é a pior nuvem de gafanhoto que existe mesmo. Tchau.